Vim fazer um curso de alfaiataria aqui em Londres. O curso começa terça-feira que hoje é sábado. Hoje nós vamos explorar mais, cheguei ontem. Eu vou filmar um pouquinho e contar mais do meu curso nesses 20 dias que eu vou ficar aqui. Eu já estava olhando esse curso de alfaiataria há alguns meses, mas eu não tinha decidido. Eu decidi apenas 20 dias antes e deu tudo certo. E quando eu cheguei, eu cheguei 5 dias antes do curso para poder passear um pouco, porque durante a semana eu já sabia que ia ser caótico. No domingo eu fui na Savile Row, que é a rua mais famosa de alfaiataria provavelmente do mundo, bem tradicional da alfaiataria inglesa sob medida. Lá eu vi várias lojas muito tradicionais de 1800 que fazem esses ternos sob medida. Embaixo era legal porque era domingo, estava fechado, geralmente elas só funcionam de segunda a sexta. Mas algumas pessoas estavam trabalhando embaixo e as que estavam fechadas dava para ver embaixo o ateliê. Hoje é domingo, eu vim aqui na Savile Row, que é a rua mais famosa de alfaiataria aqui. Porque a alfaiataria é muito tradicional aqui na Inglaterra, em Londres. E eu vou mostrar, está tudo fechado hoje. Elas não funcionam domingo, mas eu não sei se eu poder vir amanhã. Então eu vou mostrar um pouquinho dessas lojas. E assim, é muito legal porque em cima é a loja e embaixo dá para você dar uma espiadinha. E tem um ateliê aí embaixo, eu vou mostrar aqui. Música 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 Aquele ali é o Buckham Palace, o Palácio de Buckham. Olha como é que o dia está lindo. O sol já está se pôndo e são quatro horas da tarde ainda. Eles fecham essa rua aqui domingo, para o pessoal caminhar, andar. Olha só a decoração dessa loja de máquina da Singer de Costura. Oi gente, acabei minha primeira aula, estou saindo aqui, chovendo um pouquinho. Eu vou chegar no trem. Eu nem gravei muita coisa, porque não deu tempo. Ai, agora vou esperar o trem aqui, para chegar no bairro que eu estou hospedada. Estou no trem. Foi ótimo o primeiro dia de aula, melhor do que eu esperava. Olha que abraço. Gente, está muito frio. E é isso. Agora eu vou fazer a baldeação. Sai do trem e tem que pegar o metrô. Olha o tamanho dessa estação, gente. Cheguei aqui agora no hotel, vou tomar um café. O hall do hotel é uma gracinha. Último dia aqui. Depois eu vou para um AirBnB perto da escola. São 9h30 da noite aqui. Tem uma diferença de três horas para o Brasil. Já jantei aqui perto. Um restaurante libanês. Muito bom. E estou passando a limpo tudo o que eu vi na aula para ir relembrando. Estou fazendo as anotações em inglês também. Até um colega me perguntou se estou anotando em inglês ou na sua língua. Eu falei que em inglês porque fazer aula em inglês e eu anotar em português me dá uma confusão. Melhor eu fazer uma imersão mesmo. Eu trouxe um caderno, estou passando a limpo, mas eles dão um caderno lá, olha. Bonitinho demais. No segundo dia de curso, acho que como eu tinha trocado, eu tinha passado de um hotel que era em uma área bem turística, bem movimentada. Eu tinha trocado para o bairro do curso que depois acabou, ficou excelente. Porque eu demorava três minutos a pé para chegar e no hotel eu precisava pegar um metrô e um trem no horário de pico. Então foi bem melhor, mas no primeiro dia que eu troquei, eu estava assim... Ai, o bairro era bem residencial. Tudo fechava às cinco horas da tarde, talvez por causa do inverno, não sei. E eu não estava ainda acostumada. O curso era de nove às quatro. O tempo inteiro em pé e prestando atenção, trabalhando muito intenso. E aí no segundo dia, eu acho que eu ainda estava pegando o ritmo, sabe? Me deu uma cansada assim, talvez por não estar tão acostumada com o frio. E aí eu cheguei quando você sai quatro horas da tarde, eu estava praticamente escuro à noite. E aí esse dia eu acho que eu cheguei cinco horas, eu dormi até o dia seguinte, recuperei. Pois eu bem peguei o jeito. A rotina foi porque eu não estava só como turista. Eu estava realmente tendo uma rotina ali naquele lugar. Tô indo almoçar. Eu almoço pertinho da escola, muita gente leva sanduíche. Ontem eu mudei, vim pra pertinho da escola, mudei de um Airbnb. Ontem estava muito frio, a noite eu nem filmei nem nada. Eu estava bem desanimada assim. Por causa que você chega quatro horas e já está aparecendo dez da noite e estava muito frio. E aí eu estava... Ai... Lá no hotel eu tinha um espaço, aquele espaço do hall e tal. E era gostoso e agora eu estou só num quarto no Airbnb. Nada, nada, nada reclamar absolutamente. Só que a gente não está acostumado, né? Porque de dez, aquele pediu pra chegar mais cedo. Então eu cheguei quase nove e vinte, nove e quinze, até quatro. E aí a gente fica em pé praticamente o tempo inteiro. Então eu estava bem cansada, eu não estou acostumada com o frio. E aí ontem me bateu um cansaço. Mas já dormi, já estou bem mais tranquila hoje. Eu não pude gravar muitas coisas no curso, não pude gravar nada, aliás. Primeiro porque é um curso muito intenso, com muita informação o tempo inteiro. Segundo porque a gente tem que estar ali o tempo inteiro prestando atenção, fazendo algumas coisas. E bem focada, principalmente no meu caso, porque eu estava fazendo um curso de um assunto muito específico em outra língua. Eu tinha que estar 100% focada, porque se eu perdesse alguma coisa, assim, vendo materiais diferentes, vendo termos, apesar de eu ter muitos livros em inglês, eu saber muitos termos, alguns termos eu não conhecia. Todos os meus colegas foram muito receptivos, me ajudaram. Se eu não conhecia alguma coisa, me mostrava no celular o que era, pra eu entender o que era aquilo. E foi muito legal, eu fui muito bem tratada e muito bem recebida lá. Fiquei muito feliz com isso. Hoje é sábado. Não se enganem pelo sol, está 3 graus. Estou congelando. E eu vim aqui nesse museu aqui, que é o museu de moda. Eu vou entrar, vou ver o que eu posso tirar de foto, se pode e tal. Eu fui ao museu têxtil e de moda e tava tendo exposição da Zandra Rhodes. Eu tô falando baixinho assim no vídeo, porque não pode falar outro museu, tava cheio de gente. Mas eu fiquei impressionada, eu não conhecia essa designer. Ela é uma designer têxtil, ela começou como designer têxtil e depois ela foi realmente ser uma designer de moda. É muito lindo como ela trabalha com as estampas. Ela me chamou muita atenção no início. Ela me lembrou um pouco, apesar do trabalho ser muito diferente com a Vivienne Westwood. Mas pelo jeito dela, das fotos que estavam lá. Mas o trabalho é bem diferente, a Vivienne Westwood tem uma linha mais punk. Ela fala, tem um filme que fica passando na exposição, que ela fala que toda viagem que ela faz, ela tem que fazer um desenho. Mesmo que aquele desenho não tenha um objetivo certo na hora, ele pode acabar virando uma estampa. Ela conta um pouco da trajetória dela, que ela era uma artista têxtil. E aí ela via as estampas sendo usadas por outros estilistas. E ela falava, ah, eu acho que a minha estampa tem potencial pra ser mais. E aí ela resolveu criar as próprias roupas. Achei muito interessante como que ela foi mudando dentro da profissão e encontrando o lugar dela. E a gente pensa muito em modelagem, em costura. E o que ela pensa na visão dela é que a estampa faz o movimento da roupa dela. Faz a roupa dela acontecer. Achei isso muito interessante. Entramos aqui. Vou começar... Ela falou que pode tirar foto e tudo. Essa exibição aqui é de uma designer que se chama Zander Robes. E pelo teoria aqui, é de 50 anos. São 50 anos de moda feitos por ela. Então, depois eu até vou pesquisar mais sobre ela. Que é uma exibição que tá acontecendo agora. Dessa artista, dessa designer. Esse aqui são os tecidos que ela estampava. Ela tinha conhecimento em estamparinha, assim. Em processos de fazer estampa em seda. Eu não conhecia muito bem esse designer, a história dela. Tô conhecendo agora. Parece que ela fez roupa até pra princesa Diana. E o processo de estamparia dela era muito forte. Então, eu tô lendo aqui, aprendendo um pouco mais sobre ela. Sobre o trabalho dela. E como que ela tinha esse cuidado com a estampa. E demorava meses pra chegar até o resultado final aqui. Olha aqui, ó. Ela trabalhava muito com chifon. Esse é um vestido todo de chifon. Com a estampa. E aqui tem o processo da estampa, ó. Do desenho, cada parte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é domingo. Tô aqui em Notting Hill. Que foi o cenário daquele filme no lugar chamado Notting Hill. E tem um mercado muito legal aqui. Que se chama Porto Belo. Que tá até pra lá. Filmar mais. Tem muita loja aqui. Muita. E muita feira de roupa também. Uma coisa interessante. Isso aqui é uma loja. Num shopping. Tem muita loja de reparo, ó. Muita. Tipo assim, eu já vi inúmeros. E elas lavam. É meio que uma lavanderia. Faz reparo, alterações. Muitas lojas assim. Agora eu tô em Choreditch. Olha que legal. Aqui tem um tanto de lojinha uma do lado da outra. Eu tô aqui no Victoria & Albert Museum. Tem uma exposição da Mary Crott. Vou assistir. Vou ver, quer dizer. Vou mostrar um pouquinho. Os museus ficam abertos até mais tarde nas cestas. E eu fui no Victoria & Albert Museum. Que é um museu que tem várias coisas. Só que eu estava tendo uma exposição da designer Mary Crott. E ela é uma designer britânica também. Muito renomada. Principalmente porque ela foi uma designer de vanguarda nos anos 60 e 70. Vanguarda que eu digo que ela revolucionou a moda da época. Ela criou a mini saia. Então ela mudou um pouco o jeito das mulheres se vestirem na época. E também criou a Hot Pants que voltou hoje. Que a gente usa debaixo de uma saia mais transparente. De algum tecido. É aquele short mais curto parecendo um colan. Achei tudo lindo, lindo, lindo. Olha que lindeza. Ela que foi muito precursora da mini saia. Desse estilo dos anos 60. Olha que lindo esse. Amei. Olha aqui ela com ele. A pence ali. De busto. Maravilhoso. Maravilhoso. Todas as casas. Aquele tipo bolso. Aquela casa embutida. Maravilhoso. E uma coisa muito legal. São como que as pessoas. Principalmente em viagens. Aparecem assim na sua vida. Há uns 3 anos. Ou mais. Acho que uns 3 anos. Um seguidor me mandou uma mensagem. Pedindo para eu dar uma aula específica para ele. Pelo Skype. Foi a única vez que eu fiz isso na vida. Nunca mais fiz. Ele era daqui de Minas. Eu sou de BH. Ele era de uma cidade no interior. E eu acabei dando essa aula para ele. De uma hora. Uma hora e meia. Para resolver algumas dúvidas. Que ele trabalha com moda. E aí. Ele mora em Londres. Por isso que. Eu dei essa aula via Skype também. E quando eu cheguei lá. Eu postei nos meus stories. Estou fazendo um curso aqui. Postei no meu Instagram. Arroba Lara Rojeta. Ele me mandou uma mensagem. Falando que. Ah. Minha prima viu que você estava em Londres. Eu moro aqui. Se você quiser. A gente pode encontrar. Tem um museu muito legal. Que é o Victoria Now. A gente está tendo uma exposição. E ele me levou ao museu. A gente encontrou lá. Eu fui ao museu. Nessa sexta-feira. Encontrá-lo. E foi assim. Muito legal. Ele foi extremamente. Simpático comigo. Me ajudou muito lá. A gente conversou sobre moda. Sobre várias coisas. Sobre a Inglaterra. E eu acho que eu fiz um amigo. Realmente. Que são essas coisas assim. Como que as pessoas aparecem em viagens. E você. É muito bem recebida. E ele é aqui de Minas. Mas ele não volta. Há muito tempo. No Brasil. E é isso. Eu queria agradecer ao Daniel. Por ter me levado à exposição. Provavelmente sem ele. Eu não teria ido à exposição. Muito obrigada mesmo. Tchau. 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 virar o ateliê deles e foi muito legal o trabalho deles é assim lindo encantador inspirador fiquei apaixonada e eu conversei um pouquinho com ele sobre como ele sendo dois jovens adultos trabalhando com alfaiataria como que eles viam a alfaiataria e a moda sob medida principalmente no país deles que eles são ingleses então semana que vem a parte 2 até lá